Bom, estou aqui mais uma vez no Festival Internacional de Saxofones de Itatuí, com um imenso prazer e satisfação de voltar. O Conservatório é uma instituição que eu já estive por diversas vezes, para acompanhar as atividades, também para mostrar as minhas atividades, os meus trabalhos musicais. Tenho um grande apreço para essa instituição, por todos os meus colegas que aqui estão, e acho que esse festival, esse encontro de saxofonistas internacional, cumpre absolutamente a sua função de reunir e propiciar o encontro, a interação entre os mais diferentes estilos de saxofonistas, das nacionalidades diferentes, das tendências musicais diversas. Então, acredito de verdade que esse encontro de saxofones de Itatuí é um evento de muito sucesso, extremamente legítimo, e espero que tenha vida muito longa pela frente. A minha relação com o saxofone, na verdade, eu sempre costumo dizer que não fui exatamente eu quem escolheu o saxofone, e sim ao contrário. Eu costumo dizer que o saxofone me escolheu. Quando eu iniciei essa trajetória musical, eu iniciei através de outros instrumentos, até o ponto em que eu cheguei ao saxofone, esse chamado foi mais forte, e não houve mais como resistir, e eu fui, migrei para o saxofone, para de onde não mais saí. Então, o saxofone, na minha vida profissional, musical, é realmente um instrumento da minha maior identificação, é onde eu me realizo, onde eu consigo expressar melhor as minhas ideias artísticas, pessoais, as minhas experiências vivenciadas, é onde eu consigo contar melhor as minhas histórias, é através do saxofone. Eu tenho essa inclinação, basicamente, pela música erudita, que até um tempo atrás, no Brasil, era uma coisa vista com certa desconfiança, existiam poucos saxofonistas que se dedicavam ao saxofone erudito, hoje essa realidade, felizmente, já está muito transformada, nós temos inúmeros saxofonistas jovens, que estão se dedicando fortemente ao saxofone erudito, querendo levar suas carreiras em direção a esse tipo de conhecimento, e, para mim, é uma coisa satisfatória, porque eu me incluo, assim, em uma espécie de geração pioneira no Brasil, com relação a esse tipo de trabalho com saxofone. Então, ver os jovens, hoje, se dedicando ao saxofone erudito, que é uma coisa que, na minha época, eu frequentemente era associado a algum tipo de extraterrestre, por gostar de saxofone erudito, que é isso, Rodrigo, existe saxofone erudito? Ninguém nunca ouviu falar disso. Então, hoje, para mim, é uma satisfação ver que esse tipo de pergunta não acontece mais. No caso do repertório, nós temos repertórios brasileiros maravilhosos para saxofone, temos autores como Heitor Villalobos, Radamé Zinhata, Marlos Nobre, Ronaldo Miranda, e uma série de outros grandes compositores que já dedicam parte do seu trabalho de composição para esse instrumento. Paralelamente, também, existe a questão, no caso, uma paixão paralela, que é a questão do choro. Também gosto muito de me envolver com os meus amigos que tocam choro, na minha região. Então, é a minha contribuição em termos de música popular. Também gosto de, eventualmente, me envolver com alguns amigos que tocam choro. São trabalhos autorais de chorinho, principalmente, que ainda ficam numa linha, também, eu diria, caminista, quase erudita. Mas, assim, essa relação com o saxofone tem, para mim, tem esse parâmetro, esse aspecto, esse leque, essa diversidade. A parceria com a Rico se iniciou em 2008. Foi, assim, uma gratíssima surpresa para mim descobrir essa linha dos produtos da Rico que eu toco hoje em dia, na linha Reserve, Reserve Classic, e foi um imenso prazer. Foi uma descoberta. Até então, não conhecia. Foi um produto que chegou até mim por uma casualidade, vamos dizer assim, um encontro feliz com um colega que eu tinha já de algum tempo, que me propiciou essa aproximação com a Rico. E, a partir de então, tenho tido muito prazer e satisfação em poder ser um artista que defenda as cores dessa marca e que tem um envolvimento de afeto também, que a gente desenvolve com o tempo, de proximidade, mesmo que longínqua, com o pessoal que trabalha com essa marca no Brasil, que são pessoas extremamente queridas, que a gente gostaria de estar mais em contato, nem sempre é possível, mas, assim, a Rico já faz parte do meu trabalho, da minha carreira, da minha vida profissional e, assim, diria assim, nenhum tipo de medo de ocorrer em chavões, né? Realmente, ela é, hoje faz parte da minha trajetória artística com o Torquio.